Marcada! E não perca amanhã os próximos sorteios! O governo do Ceará afasta 168 policiais por causa da paralisação. Número de mortos já chega a 88 desde o início da greve. A polícia do Paraguai prende 10 suspeitos de matar jornalista brasileiro na fronteira. Presidente Jair Bolsonaro diz que reforma administrativa será enviada ao Congresso depois do Carnaval. A temperatura cai e a cidade mais fria do país registra zero grau em pleno verão. Blocos de rua em São Paulo reúnem multidões e polícia prende 241 suspeitos de roubo e furto. No Rio, o cordão da bola preta tem a segurança reforçada. O Carnaval que a gente quer ver, o familiar, gostoso, tudo bem! Problema em carro da Dragões da Real atrasa desfiles das escolas de samba de São Paulo. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer. O momento é tenso. O Gano da Madrugada leva 2 milhões de pessoas para curtir o frego pernambucano. Em Salvador, o preparo de atleta das estrelas que encaram os vários dias de folia. Não é no sério, cara, né? Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e... Boa noite. Boa noite. Um homem de 39 anos foi morto a facadas por uma travesti na zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu nesta madrugada. A travesti foi presa depois de confessar o assassinato. A travesti responderá pelo crime na prisão ou em liberdade. Quatro homens suspeitos de pertencer a uma quadrilha de sequestradores foram presos em flagrante pela polícia no Rio de Janeiro. Os policiais encontraram o cativeiro usado pelos criminosos e libertaram o comerciante que era mantido... Sequestro, cárcere privado e falsidade teológica. Subiu para 88 o número de homicídios no Ceará. Os policiais militares ocuparam os quartéis para exigir aumento de salário e deixaram a população sem policiamento nas ruas. Por causa da falta de segurança, 14 cidades cancelaram o carnaval. Outras contrataram vigilância particular. Pelo segundo dia, o Exército ocupa as ruas de Fortaleza. Tratou 130 seguranças para garantir o carnaval considerado o mais animado do Estado. 241 pessoas foram presas no Estado de São Paulo desde ontem até às 6 horas da manhã de hoje. Nesse período, 42 celulares foram furtados. No ano passado, apenas na capital, São Paulo, esse tipo de crime cresceu quase 30% na época do carnaval, comparando-se com outros meses de 2019. Com o número recorde de 644 blocos... Veja a seguir. Brasileiros trazidos da China serão liberados de quarentena neste domingo. O presidente Bolsonaro disse que decidiu implodir o Inmetro depois da publicação de uma portaria. A gente volta já, já. Começa daqui a pouco, às 10h30, o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. No primeiro dia, um carro da Dragões da Real enroscou nos fios de eletricidade e atrasou as escolas seguintes. A primeira ajudinha veio do céu. A forte chuva... Quase 60 blocos desfilados hoje pelas ruas do Rio de Janeiro e só o Cordão da Bola Preta, o mais antigo da cidade, reuniu mais de 600 mil foliões. São 102 anos de um amor. Hoje o contrato é iniciado. E vamos a um giro de notícias pelo Brasil. O animal foi solto no lago Paranoá. Neste sábado de carnaval, a temperatura chegou a 0,2 grau em Urupema, Santa Catarina, a mais baixa registrada em todo o país. O frio e a tranquilidade atraíram os turistas que decidiram escapar da folia na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. 11 graus no começo da manhã. O domingo será de temporais no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Uma frente fria avança pelo estado fluminense e espalha chuva forte. Com um grande volume de água, há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos. Em São Paulo, uma cervejaria está dando o que falar, com uma ação de marketing que pretende direcionar a chuva para o sistema cantareira, deixando assim o tempo seco nos blocos de rua. De acordo com uma empresa de tecnologia contratada pela cervejaria, a água potável seria aplicada na nuvem em forma de gotículas, o que imita o processo natural e provoca a chuva. No domingo, também chove forte no centro-oeste e no nordeste. O tempo fica firme apenas em parte da região sul. E tem alerta de ressaca entre Santos, no litoral paulista, e Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, faz 14 graus pela manhã, mas à tarde, com o sol predominando, a temperatura subirá até os 30. Em Cuiabá, chuva forte e 31 graus. Em São Luís, também tem previsão de muita chuva e faz 29 graus. Já no Rio de Janeiro, sol com pancadas e 26 graus. São Paulo terá um domingo de tempo firme e, se chover, será bem fraco e isolado. Máxima de 23 graus. Na segunda-feira, a chuva forte volta e já tem alerta da Defesa Civil no Estado. Faz 24 graus. Na terça, a chuva diminui e faz 26. Na quarta-feira, a temperatura sobe ainda mais e faz 28 graus. Os casos de coronavírus fora da China aumentaram 14% em apenas um dia. Na Coreia do Sul, o número de doentes dobrou em 24 horas. E na Itália, 10 cidades foram isoladas depois da morte de duas pessoas. Ruas vazias no norte da Itália. Comunidade. No Brasil, as 58 pessoas que vieram da China e cumprem a quarentena em Anápolis, Goiá, serão liberadas amanhã. Nenhuma delas tem o novo coronavírus. Neste momento, um único caso da doença é investigado no país, no estado do Rio de Janeiro. A polícia do Paraguai prendeu 10 suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista brasileiro Léo Veras. O jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept, foi condenado a pagar uma indenização de 3.300 reais à deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, por publicar em uma rede social que a parlamentar teria sido expulsa da profissão de jornalista e que, por isso, não poderia ser porta-voz de ética do partido. A justiça também mandou apagar a mensagem, o que já foi feito. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com Glenn Greenwald. A proposta de reforma administrativa já foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional depois do Carnaval. Bolsonaro, que passa o Carnaval no litoral de São Paulo, disse que decidiu implodir o Inmetro depois de uma portaria para a troca de tacógrafos. O presidente saiu logo cedo do Forte dos Andradas, onde... O poder em foco deste domingo é entrevista a Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de prisão depois de condenação em segunda instância. Silvio Santos. A Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS, que é o fundo de garantia, pelo celular. O dinheiro disponível cai na conta do trabalhador em até cinco dias úteis. O melhor é que não precisa sair. Para uma reserva financeira, para consumo futuro. Então ele deve investir esse dinheiro. 59% dos turistas brasileiros estão dispostos a pagar mais por uma diária se o hotel for adaptado para animais de estimação. E de olho nessa tendência, a tendência dos pets, né? O mercado tem se esforçado para atrair exatamente esse público. O amor entre o Rodrigo e o Dói, que está marcado nisso. É o filho, né? Tem jeito. E você vai ver no próximo bloco, ao vivo, como está a folia no Carnaval de Salvador. O galo da madrugada arrasta 2 bilhões de foliões no Recife. E a gente volta já, já. 800-878-0111 Bom, passar horas em cima de um trio elétrico requer horas também de preparação e de muito fôlego, né? E por isso tem cantores e cantoras que fazem um treinamento de atleta antes de entrar para a folia. E haja fôlego. Agora o futebol, o Flamengo venceu o Boa Vista por 2x1 e conquistou o título da Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato Carioca. Já no Rio Grande do Sul, o campeão do primeiro turno foi o Caxias, que venceu o Grêmio por 1x0. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo goleou. Já o Santos e Corinthians perderam. Veja então os gols. O Corinthians enfrentou o Agua Santa em dia 10. O Parlamento de Portugal aprovou cinco projetos de lei para a legalização da eutanásia, que é a interrupção voluntária da vida em casos de doenças incuráveis. O texto final ainda será redigido e encaminhado para uma nova votação. A eutanásia este mês no Congresso. O projeto vai agora para o Senado. No ano passado, não apenas os imóveis voltaram a ser vendidos, como também novos empregos foram criados. Tijolos em cima. Para acompanhar a evolução das novas tecnologias e o crescimento do setor da construção. E claro, nós vamos encerrar o SBT Brasil com o Carnaval. No Recife, a festa começou quente desde cedo. Hoje foi o dia do desfile do maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau, tchau.